Música 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 Váterra ouásse e é como polena jim Váni raga-ra-ta-va-ra-va-phe-ri-ja-la-ke Não hái mila-ta-ya-ra-ma-ma-ra-cchi-ja-la-ke Gow-ran-me-se-bhoil-bhab-e-ssuo-ram-i-ho-o-o-wani-ra-ja- classical haar inici se membrane-te-hau-ran-ो-ra-ta- decades Hói sò influence-cumr-me-cumr-se-chelu-hata-hámara-pa-ni-ra-ja-ji Choo-hata-hámara-pa-ni-ra-ja-ji Musik Milan Arre, 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 arre. Cata no PES para ATG Hojata de hiata ATG Gulo-koskidoj bharbaaz hojata Coca-Cola se kuxa não é o lado Diz que saqueiro é o gola Raur-ha-se na que cora-ta-pa-se na Hãni-ra-já-jí Hãi-sa-mor-me-comor-se-chua-ta-hã-mara Pani-ra-já-jí Hãi-sa-mor-me-comor-se-ta-ba-ta-hã-mara Pani-ra-já-jí Pani-ra-já-jí Dê-hê-sokhleta-dora-me-kul-se- Bujh-hat-nã-i-khi-ra-hul-se- A-ra-já-kuch-khori-na- A-bhi-no-so-si-khori-kuch-chuj-ja-ta-n-a-jí Chhá-pari-hi-tel-o-na-varo-ta-ma-jí A-ra-khori-ma-na-ma-ni-ta-ba-ra-h-ha-já-hi-ho- Pora-sa-ni-ra-já-jí Pora-sa-ni-ra-já-jí Hói-sa-mor-me-comor-se-chua-ta-h-ha-mara Pani-ra-já-jí Pani-ra-já-jí